A delegação da UNITA foi hoje recebida pelo secretário do Estado do Interior de Angola para apresentar o que designa como crimes de intolerância política que estão alegadamente a verificar-se em algumas regiões do território de Angola. Os responsáveis do Ministério do Interior ficaram de responder e esclarecer estas situações em que a UNITA alega existir por vezes envolvimento de agentes policiais. O secretário provincial da UNITA, Álvaro Chico Amanga, esteve reunido com o secretário do Estado do Interior, Eugênio Laburinho, No encontro, a UNITA queixou-se de vários crimes sobre intolerância política e espera que o Ministério do Interior dê respostas aos mesmos. Há casos que nós levamos à polícia para que se tome medidas no quadro da lei e que o Ministério é o órgão que tutela a polícia, mas nós verificamos que os casos não têm sido resolvidos. A UNITA espera que o Ministério do Interior, como órgão de tutela da Polícia Nacional, esclareça mais de uma centena de casos de intolerância política e que em muitos deles estão alegadamente envolvidos agentes da polícia. A UNITA registra uma coisa como 450 casos de intolerância política. E na sua maioria esses casos foram participados aos órgãos competentes, como sendo a polícia, que é o órgão primário, para se apurar às veracidades de casos de intolerância. E também o próprio Ministério Público tem casos de intolerância completamente apresentados. E até aqui não há resposta, portanto, nós viemos colocar isso ao nível do ministro. A ver se o ministro ajuda a resolver casos de gênero. O Ministério do Interior respondeu que brevemente será pronunciar sobre os crimes invocados pela UNITA. Estamos a perder muitos militantes, como também tem reflexos muito profundos naquilo que é o patrimônio, não só dos militantes e de outros tantos que indiretamente têm estado a sofrer. A UNITA queixa-se de vários crimes cometidos alegadamente por funcionários da polícia e por militantes do MPLA e espera que o Ministério do Interior os esclareça.